Música Olá pessoal, agora são meio dia, eu acabei de acordar e minha mãe mandou mensagem Minha mãe me mandou mandar mensagem pra minha avó, mandando bom dia E aí tipo, eu fui escrever bem rápido, fui escrever bom dia vovó Acontece que o V fica do lado do C E aí eu escrevi muito rápido, apertei enviar E aí quando eu fiz ver a mensagem a gente escreve bom dia cocó Ainda bem que não era o vovô, né Eu não tenho problema de expressão Eu não tenho problema de expressão Eu não tenho problema de expressão E lá no Instagram tem um grupo só de fã clube da Juliana E aí o nome era Juliana Lacradora Aí eu fui arrumar o nome do grupo porque tava Juliana com J minúsculo, né Aí eu vou botar o J maiúsculo Aí eu vi que Lacradora tava com a linhazinha vermelha embaixo Então eu cliquei pra ver qual era a correção dele E aí apareceu Juliana Lavradora Tipo, tá né Eu sou muda! Eu estava na aula de matemática E aí o professor tava com muita raiva da gente Porque teve uma questão que quase ninguém conseguiu fazer Nem acertar na prova Então ele começou fazendo o quadro E falou que tipo, gente é muito simples e tal Ele ficou tipo a aula inteira falando só dessa questão E ele deu um exemplo assim Se eu chamar um alienígena aqui E disser pra ele resolver essa questão Ele vai fazer assim, assim, assim E vai resolver Aí tá bom, passou Aí no outro dia ele passou uma atividade enorme pra gente Na verdade a gente sempre passa atividade enorme Só que aí tinha uma questão que também ninguém sabia fazer E aí pedindo pra ele fazer no quadro Só que tipo, não era igual da prova Era pior Tipo, bem pior E aí o professor foi resolver E ele resolveu tudo No resultado final ele falou que era pra gente conferir no livro Que tava a resposta igual do livro Ele vinha só Não tava Pagou Tentou fazer tudo de novo Isso dava mesmo resultado E às vezes dava outro resultado A gente passou tipo duas horas naquela questão E nem o professor sabia resolver E aí tava todo mundo lá pensando e tal Tá, e agora o que a gente passa com essa questão? O professor anula O garoto lá do fundo da sala vai e grita Chama o alienígena Vem aqui Cabeça de cuia Então Eu fui dormir no quarto dos meus pais Junto com o meu irmão A gente foi fazer tipo um acampamento E aí Eu fui dormir de máscara Longo história Essa aqui, ó E aí Eu acordei Minha garganta tava seca Eu tava respirando aquele ar condicionado e tal Eu fui ver Gente, minha máscara sumiu Eu fiquei desesperada lá procurando Não tava em lugar nenhum Quando eu fui ver Tava no meu pé Não sei como o diabo foi parar lá Me faz, amor Não posso, não tem mão Ontem Meu irmão falou assim Eu vou morrer Eu vou morrer Minha mãe tava varrendo o corredor Aí ela passou e falou assim Garoto Antes de tu morrer Vai arrumar teu quarto Você não tá vendo? Porque eu tenho problema de pressão Eu não posso ficar com raiva Eu vou morrer Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei